Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Uh, uh, ah, tem o drama, vai chegando, fazendo a rima, tá ligado meu parceiro eu chego aqui na disciplina Você tá na asa, eu tô trocando alto, eu soubaco, tem cheiro de sardinha, gulibão, então vem Chego na gastação, por isso que eu te matou aqui na cozidação Aí, tá ligado eu tenho esperança, tua semelhante a que eu jogava na França Aí, bolímo, a todo momento, se liga no meu capa, eu chego aqui desenvolvendo Ah, 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 esse é meu dom, tem o cabelo igual o papel crepão, parece o pastel De nada, você ainda tá queimado, valeu nada pra fazer, eu chego, eu me destaco Aí, tu dá o anel, tomou um banho de piloto Flávia Castel Puxa na parede, se liga no meu capa, minha rima, ela é de frente Veio pra caralho, minha rima na bacalha, nego drama vai chegando, eu tá ligado, eu estressalha Aí, eu sou o nego drama de semana em semana, valeu, soldado lá de joga Ajuda o exército, lavando o atranético, vou fazer na rima, se é fraco e é patético Direito de resposta, MC Kyson, 45, solta, tia Vem, 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 vem Na ligada humana, eu sou o Kyson, você é um cabaço, parece que levou porrada na cara Eu fui do Michael Tyson, por isso, mano, eu te mostro Só pra mim, eu mando, eu te mostro, eu me avaleci os olhos Você é fudido, comigo não pode, comi a sua bota e ela me deu um ipod Porra, eu sou um ipod, você trabalha no iFood e eu comi sua vida, ela se lita e fode Pé na visão, tem uma fusão, pega na rua e vai pra mim Por isso, meu mano, eu mando um futebol, você pode ir comigo com bala, eu sou de boa Acho que a minha lada do seu site, eu não sei nada, eu não sei a sua base Você é mal viado, não tem esse estrago, acho que é bom, só que você não é bom, eu só Ajuda o cara, essa luta aqui não constrói, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer Passou aqui o melhor, tá ali o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer Eu te bato, mano, na levada Porque se é uma pide Olha esse pé Só pareço em Roda City Que é dançar de milho Só que você não é nada Um pé de cabelo Trabalhado Com uma padeira Eu tô de casa Toda sua boca Sua barbicha é toda feia Quer conversar comigo Vai girar Essa é uma ceia Porque tu é fraco Por isso eu não se repite Acabou contigo Por isso você é triste Mas não sabe bem mais De uma levada Eu não como sua mina Porque ela vai lá pra casa Eu não como sua mina Porque ela é uma levada Porque eu só levo ela pra casa Porque você é de rima Não entende nada Não tá com o bem com o mano Tá ligado com a pata Contigo E olha esse privadinho aqui Bochata de Hot Vale Quer ter essa corrida Que mal aguento o meu pote Direito de resposta Eu me ensino a mudra No 45 segundos Mata esse cara no track Manda Civic né É Manda Civic Manda Civic Manda Civic Esse jeito é espetir de coração Que mal aguento Parece até na brasa Se liga no meu papo Eu faço aqui na levada Nego Trama Rima Sem peterastia Isso é um peixe Sofá das Casas Bahia Eu chego Fazendo uma estação Se liga no meu papo Tá ligado Tranco Lava Eu chego Fazendo uma rima Você fraco Te jogo no leito Maneiro Tatuagem Do Kiki Silvio No peito Aí Eu chego no declínio Eu quero que você Pra ganhar rumo Esse tipo de patrocínio Aí Eu sou coerente Eu não sabia Que o Coringa queimado Sorria na minha frente Quarta batalha da noite Rapaziada Certo Nego Drama e Kyson Na minha esquerda Kyson Na minha direita É Nego Drama Quem nessa batalha Rimbou melhor Me contem Barulho pra MC Kyson Barulho pra MC Nego Drama Barulho pra MC Kyson